E aí seus loucos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu estou aqui com mais um vídeo Como foi prometido no último vídeo Eu vou estar deixando aí o take da moto do meu primo Osnick, que grava os vídeos junto comigo E a gente vai estar gravando vários vídeos juntos Então é basicamente isso que eu tenho pra dizer Eu vou deixar uma imagem dela, como ela comprou Porque ele já fez algumas coisinhas, mudou algumas coisas nela Tipo, umas coisas assim, umas coisas básicas Ele já mudou e já deixou a moto bem melhor Então eu vou deixar umas fotos dela De como ele comprou ela Como ele comprou e depois eu vou deixar a foto dela agora, né? Porque ele comprou a moto dele antes da minha Já tem, acho que um mês que ele está com ela E a minha só tem uma semana Então agora, fique com as fotos e depois o vídeo da moto dele Valeu! E aí 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 E aí